DJ Bill da ZO caralho, acessa o menino ae, que o moleque é bom caralho 00 da rua 100, com a miss original, esse é o papo, dá uma visão? E para fuder com nós, elas fazem o impossível Ela pulou, moro, a janela, no pai dela ela tá perdida Ela pulou, moro, a janela, só pra fuder com bandida Ela fuder, 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 fuder Ela pulou, moro, a janela, só pra fuder com bandida Ela pulou, moro, a janela, no pai dela ela tá perdida Ela pulou, moro, a janela, só pra fuder com bandida Vem que vem, olha, olha, olha só Gostando de adrenalina, burando, pula no ponteiro Olha, olha, olha só, olha, olha, olha só Gostando de adrenalina, burando, pula no ponteiro Olha, olha, olha só, olha, olha, ah Gostando de adrenalina, burando, pula no ponteiro Ela pulou, 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 moro Só pra fuder com bandida Ela fuder, fuder, fuder com bandida Fuder, fuder, fuder com bandida Ela pulou, moro, pra jantar Só pra fuder com bandida Ela pulou, moro, pra jantar No pai dela, ela tá perdida DJ Bill dance, ó caralho Acesse o menino aí Que o moleque é pão, caralho Zero, zero da rua, sem O homens original Esse é o papo, leva atenção Ela tá perdida, fuder, fuder, fuder com bandida Fuder, fuder com bandida Ela pulou, moro, pra jantar Só pra fuder com bandida Ela pulou, moro, pra jantar No pai dela, ela tá perdida Ela pulou, moro, pra jantar Só pra fuder com bandida Olha só, olha, olha, olha só Gostando de André ali na bureta, eu pulando Olha só, olha, olha só Gostando de André ali na bureta, eu pulando Ela pulou, pulou, pra jantar Só pra fuder com bandida Ela pulou, pra jantar Fuder, 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 fuder com bandida Ela pulou, moro, pra jantar Só pra fuder com bandida Ela pulou, moro, pra jantar No pai dela, ela tá perdida Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Embiga